É verdade que você tem uma gaveta de 50 tons de cinza? Tenho. Tenho uma gavetinha com vários brinquedos. Eu sempre gostei muito. Eu gosto, é bom. Calcinha comestível, gel, vibradores. Comprei um agora que eu não tinha há pouco tempo, que é um pequenininho que você põe na calcinha e no celular tem até o aplicativo lá. Aí você vai botando as musiquinhas, a atenção que você quer. Aí, tipo assim, tô aqui sentada e tô... Qual é o fetiche que você tem no seu coração? Aquele fetiche de perder do Christian lá fazer... Me pegar daquele jeito, me amarrar naquelas correntes, me botar com as pernas pro alto, tipo, me arregaçar... Quebrar o meu barraco. Já dá um refrão, hein? Você já amarrou alguém? Mas aí eu vou pra frente, deixa eu quebrar o seu barraco. Eu gosto de amarrar, eu tenho algema. A gente vai ter aqui uma brincadeirinha. E eu quero saber se você vai conseguir identificar esses brinquedos. O Udo vai te vendar. Bora! E você vai ter que ver se você leva ou se você dispensa. Começou agora... Não, pode só colocar nos olhos. Não, pode só colocar nos olhos. O sento ou repassa! Pode usar que eu vou te levar. Coloca. Gente, a pior sensação é essa. Valesca, diante de nós, temos brinquedos sexuais misturados com objetos que não são brinquedos sexuais. E você precisa dizer pra gente, através do tato, se você senta ou se você repassa. A Jojo já está iniciando os trabalhos, ela vai te passar, ela vai nos ajudar com o primeiro objeto. Então tá bom, calma. Vamos ver esse. Senta ou passa? Guarda-napas. Gente, isso é estranho. É. É só com o dedo? Esse é só com o dedo. Deixa eu ver. Platéia, sinta ou repassa? Ah, eu passo. Não tá unânimo. Passa? Passou. Então tá bom. Tá muito melecado. Senta ou passa? Vira a mão pra frente ou passa na sua mão. Sente o formato. Sente o formato. Senta, senta, senta. Enfim em tudo quanto é buraco. Enfim em tudo quanto é buraco, ela disse. Vamos ver. Ai. Alô, Marcelinha, te dedico. Minha amiga não dá sorte. Eu não vou nem tecer comentários abouts. Tá dando dica, Jojo. Nossa, com a chiquinha boa. Ui, que delícia. Senta. Cadê? Foi a Jojo calculando. Tá vivo? Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. É um foguetinho. Ih, meu amor. Isso aqui dá pra dar uma lambuzada. É bem boa, hein? Jesus! Esse é um mistério. Esse é um mistério, hein? Platéia, senta ou repassa esse? Ai, Jojo, deixa eu segurar. Não pode, não pode. Deixa eu sentir esse, Jojo, vai. Platéia, e aí? Senta ou repassa? Senta! Ele tem meio que ele é grossinho no pontinho e é fininho, né? Aquele famoso bico de chaleira, é isso? Bico de chaleira, aí eu já não posso te dar detalhes. Não podemos te dar detalhes. Não pode ter dica. Tá, mas pelo visto eu sento. Tá bom. Pelo que eu senti, né? Vamos lá. Tô sentando em qualquer coisa. É maravilhoso que ela tá vendada e ela tá olhando assim pra direções certinhas. Não, porque eu tô vendo tua voz. Eita! Ai, não. É, não. Muito foco. Gente, é só nesse programa que a gente vê uma coisa dessas. Ai, gente, eu não vou sentar. Senti que ela ficou intimidada, hein? Não, senta não. Não senta não. Repassou. 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 Gente! Minha senhora! Eu tô passada! Que que é isso, minha senhora? Essa é das nossas. Ó, esse aqui, você não pode tocar nele. Só abre a mão e eu vou colocar ele na sua mão. Ué, só assim? E aí, plateia? Senta, senta. Olha! Olha a trapaça, Valesca. Ai, cara, assim não dá pra sentir, né? Trapaceou, trapaceou. Esse eu sento, óbvio. Tem vários. Mas senta. Olha! Olha! Ó, de um lado e do outro são suas escolhas. Gente, sabia que era uma mão, né? Tipo... Porque eu peguei e tipo... Ó, aqui tudo que você repassa é lá, tudo que você senta. Tá passada? Tá chocada? Temos a linguiçinha calabrasa. Já usei uma linguiça calabrasa com camisinha. Gente, o melhor que eu já joga pulando. Mas isso aqui é maravilhoso. É... É um batonzinho. Acho que eu vou até levar esse. Se é coisa... Pode levar! Pode levar! Isso é aquele... Do pontinho, é fininho na ponta, é bracinho no meio. É a da chaleira. Esse aqui é pré-cu. Isso é pré-cu. É... É...